Música Inicialmente a gente decidiu trabalhar equilíbrio e resistência aeróbica. Ele já patinava muito para desenvolver a capacidade cardiorrespiratória dele. Melhorando esse ponto, trabalhando junto com equilíbrio, passamos então para resistência muscular localizada. Como é isso? Ele vai fazer o mesmo movimento repetidas vezes e vai retardar a fadiga. Por quê? Porque o corpo vai se adaptando àquele treino e no treino seguinte eu vou aumentando o volume do treino. Ele vai fazendo mais repetições. Isso é trabalhar resistência. Música No patins, eles costumam patinar mais de 30 quilômetros. Às vezes fazem mais de uma vez por semana esse percurso. Sempre na sexta tem, eu pude acompanhar, foi maravilhoso. Só quem veio hoje dar um treino comigo? Thiago! Hoje é minha vez. Tirar os coros dele. Tá indo bem, hein? Nada pra abastecer. Thiago tá aí. Então acompanha os vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like e tem muito esporte e muito atleta vindo por aí. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.